Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui na estrada Três Ranchinhos ao Estreito Entre Três Ranchinhos e Estreito Na Serrinha aqui do Estreito Estamos aqui com o vereador atual aqui, Vila Real Antônio Vila Real E nosso amigo Marcos, que é o responsável pela colocação de pedras aqui, né Marcos? Sim Vila Real, queria que você dissesse pra gente, falasse pra gente aí O qual o benefício a estrada traz ao pessoal aqui da região aqui em si Ô Valdeci, eu quero agradecer você aí, o nosso comandante aqui do canal Raiz da Minha Terra Legal, né? O trabalho bonito que você está fazendo aí na toda a região do Vale de Bahia E aqui hoje, aqui no Estreito aqui, comunidade do Três Ranchinhos Esse benefício é uma estrada do Governo do Estado Liberado pelo nosso secretário da Agricultura, Norberto Ortigara E o convênio com a Prefeitura Municipal, né? O Prefeito Gil, né? Vem tocando, né? Essa obra, que é uma obra de 1,890 km Que é um total que atende toda a nossa comunidade aqui do Três Ranchinhos Aqui nós produzimos o nosso leite, o nosso café Aqui nós temos produtores de café Nós temos o produtor de milho O produtor de trigo O produtor de soja Então aqui nós vamos atender toda a comunidade E especialmente os nossos munícipes Que precisam aí da área da saúde, né? Pode estar chovendo, pode estar sol Que eles vão poder se deslocar com tranquilidade Essa pedra regular vem ajudar o transporte escolar, né? E escoar toda a nossa produção agrícola Do aqui de Ivaiporã Do Três Ranchinhos para Ivaiporã E o Marcos é o nosso representante aqui A empreiteira do Ivaiporã E ele que é o contratado aqui para tocar essa obra Veja que trabalho artesanal, né Marcos? Sim, artesanal Depois eu quero que você mostre lá a colocação de pedra Vou dizer assim, é pedra por pedra Correto Vamos fazer isso aí, beleza? O rapaziada aqui trabalhando O serviço não é fácil, galera Vocês sabem que Trabalho não é fácil Trabalhar Com pedra aqui, né Marcos? É um trabalho bem pesado, né Marcos? É um trabalho bem pesado Que é muito cuidado para não se machucar, né? Verdade E a gente está com o pessoal Já acostumado Já acostumado nessa área, né? Já sabe fazer Esse serviço aí Então a gente está tocando esse serviço aí Então é isso aí, galera Vou estar mostrando aqui Onde já foi colocado aqui, ó Aqui já está pronto Só fazer o acabamento e passar O meio fio e rejuntar É, o meio fio e rejuntar Passar o rolo Para fazer o assentamento, né? Legal Trabalho bem bonito, viu Marcos? Muito parabéns, viu? Obrigado Vou estar filmando lá os meninos Colocando as pedras lá Vou pedir para que os meninos Dêem uma segurada ali Que pode voar um cavaco de pedra na gente Pode filmar vocês, né, rapaziada? Pode É isso aí Como que é teu nome, Jove? Meu nome é Alex Alex e o? Jefferson Jefferson Estão trabalhando aí a pesada E é um serviço pesado, né, molecado? É Não é fácil não Eu falo molecado pesado Porque a minha idade já serve Já tenho filho bem mais velho do que o Jefferson Principalmente Está com quantos anos, Jefferson? 20? 23? Os meus vão fazer 24 Então é mais velho um pouquinho ainda Valeu, obrigado, pesado Obrigado, senhor Você está mostrando aqui? Então, galera Esse vídeo aqui, galera É para mostrar O quão é importante O calçamento dessa estrada Fazendo essa colocação de pedras irregulares Aqui na região do Estreito Próximo ao Três Ranchinho Está pertinho aqui Não dá uns 500 metros De onde a gente está Ali para frente Um quilômetro Nossa A rapaziada Está coxada Bom dia, rapaziada Tudo bem? Vou filmar vocês Sentando umas pedras aí Pode ser? Beleza? Olha aí, rapaziada Como que é o seu nome, Jorge? Gildo Hã? Gildo 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 É isso Aham Então é isso aí Serviço difícil, né, parceiro? Verdade É fácil Mas vai, né? Vai, né? Vem todo dia de manhã Tem outro parceiro aqui Qual que é o seu nome, parceiro? Marcelo Marcelo Marcelo, tá Cochado também, né, Marcelo? É É um serviço Se o cara não for treinado Não dá conta, né, Marcelo? É, verdade Rapaziada Motoqueiro fazendo um barulho danado ali É uma marreta com uma parte de vanga na ponta, né? Tipo um chadãozinho Sim Tem que cavar para a pedra sentar, né? É, verdade Muito obrigado, viu, parceiro? Obrigado, Marcelo Tá chegando ali onde tá Vila Real Falou Um abraço Deixa eu passar Falou Se inscreve no canal lá aqui Não tem problema aparecer no YouTube não, né? No vídeo não, né? Não Valeu Um abraço Se inscrever no canal lá e vai ter acesso a esses vídeos aí, ok? Falou Um abraço Então é isso aí, pessoal A gente tá mostrando porque É, pra sociedade Pra, um supor, as pessoas que querem Queiram Trafegar pra esses lados aqui Que teve um tempo que não era Intrafegável Na verdade, intrafegável não era O pessoal conseguia ir e voltar pra cidade Mas com muita dificuldade Hoje não Hoje é mais Hoje é mais tranquilo É mais Cômodo Você ter A estrada O acesso a estrada, né? Isso é importante Pra Pra comunidade As pessoas que Aqui residem Próxima a essa estrada aqui Uma estrada de suma importância Aqui pro Pro estreito aqui E três ranchinhos E Vai culminar E sair lá no Jacuting Consequentemente Aí vai por É isso aí Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Vou lá Tá chegando lá e E falando com Nosso vereador Vila Real Aqui A gente tá acompanhando ele Nos trabalhos Que o Vila Real Ele Ele fica fazendo essa Peregrinação aí, né? Vila Real Pra cima e pra baixo, né? Atendendo as necessidades Do pessoal que tá no trabalho Aqui na colocação das pedras, né? Exatamente, ô Bodeci É Obrigado aí a você A toda a equipe aqui do Marcos Que tá trabalhando, né? Isso aí E se não é a empresa do Marcos Aqui O serviço não sai Esse serviço não é realizado, né? E olha aqui pra trás Vamos filmar aqui pra trás Vou descer aqui na raiz da nossa terra Olha o trânsito que já tá pronto aqui É, a gente filmou O nosso motorista aqui da câmara O Sandro Ele tá correndo da filmagem Isso, olha aí que bonito que tá aí Ficou um serviço muito bonito, né? Falta os acabamentos, né? E lembrando a todos, né? É aqui que sai a produção agrícola, né? O café O milho O feijão O nosso trigo O nosso soja Né? Aqui tem o leite Que sustenta Nossa Nossos agricultores, né? Verdade E aqui a diversificação Aqui logo logo Nós vamos ter aqui o senhor Walter Que vai ter o café enrigado aqui É, vamos fazer uma matéria Um investimento enorme De coragem o agricultor que precisa produzir E logo logo nós vamos ter, né? Logo logo a gente vai convidar você pra visitar O investimento aí De mais de 200 mil reais na agricultura familiar Então é isso que nós queremos Dar uma estrada A condição do nosso agricultor Se locomover Sem nenhuma dor de cabeça Vou dar uma virada aqui, Vila Real Isso, mostra o Rio Ivaí que tá ali, ó O nosso grande, imponente Rio Ivaí, né? Famoso Olha, é grande, pessoal Daqui lá dá o que? Uns 100 metros em linha reta 200 metros 200 metros É, por aí, é Muito bonito o trabalho Vila Real, muito obrigado Por essa confiança Depositada no nosso trabalho No nosso canal Raízes da Minha Terra Valdecir Santos aqui No Estreito Isso Próximo aos três ranchinhos de Jacutinga Aqui que liga Jacutinga Estreito, três ranchinhos E Ivaipurã É um trabalho de suma importância Pra esse povo que tanto sofreu no passado E hoje desfrutar De uma maravilha dessa aí Que é esse calçamento aqui De pedras irregulares Que vai viabilizar A locomoção dos grãos Da carne, do leite Aqui como Vila Real vem falando E nessa oportunidade agradecemos Viu, Valdecir Prefeito de Ivaipurã O Gil O nosso engenheiro Bruno O nosso chefe do setor rodoviário Que é o Ilcinho Que tem prestado serviço aqui Relevante Pra que tudo isso aconteça E o nosso secretário Norberto Ortigara Nosso grande abraço Ao meu eterno secretário Ao meu deputado Alexandre Cury Abraço a todos Valeu Muito obrigado Obrigado Marcos Por estar Nos acompanhando Nessa filmagem aqui Ok E Conte sempre com a gente Pra estar divulgando Teus trabalhos aí Entendeu Antônio Vila Real Né Isso É É isso aí Um abraço Galera Gostou do vídeo Senta o dedo no like Galera Olha Raízes da minha terra Valdecir Santos Aqui No estreito Próximo ao Jacutinga Serviço bonito Aqui galera Se inscreva no canal Dá esse voto De confiança pra gente Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus Assim nos permitir